Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 13 de outubro de 2022. Amados, vocês estão vendo que hoje, especificamente hoje, eu estou postando alguns vídeos relacionados a 2023. Existem muitos, muitos sonhos relacionados a 2023. E eu recebi, em 11 de outubro de 2021, um áudio de uma irmã. E o sonho dela, a experiência dela, também é relacionado a 2023. A irmã Nilma Alves, eu gostaria muito de agradecer a ela por ter me encaminhado. Já me encaminhou há tanto tempo e hoje eu estou separando o tempo para apresentar os vídeos, os sonhos relacionados a 2023. Ok? Então vamos à experiência da irmã Nilma Alves. Graças e paz a todos. Amados, eu tenho tido sonhos proféticos. Eu creio que são sonhos proféticos. Hoje, depois que eu tenho visto esse canal e depois que eu tenho observado os meus sonhos, que eu não dava muito crédito, até porque quando no início eu comentei com alguns irmãos, eles disseram para mim não dar muito crédito. Mas de acordo com as coisas que vêm acontecendo, eu tenho dado mais crédito. E até porque são datas interessantes que aconteceram esses sonhos, que não é sonho constantado, eu durmo todo dia um sonho, não. Umas datas constantes e isso me chamou muita atenção. E assistindo aqui, vendo os vídeos de alguns irmãos, eu pude perceber que é muito compatível com os que eu tenho, né? Então, o sentido de Deus, a necessidade também de compartilhar. Então, eu vou começar. Em 2002 eu me converti, eu já vinha visitando algumas igrejas, cheguei em uma que eu gostei, né? Aí eu comecei, depois que eu me converti, a estudar na escola dos novos convertidos. Estudei durante um ano. Fizemos a profissão de fé, para a igreja aprovar a gente, fazer aquelas perguntas e tudo mais, que os irmãos já sabem como é, né? Foi aprovado e o batismo ficou marcado para setembro de 2003. Só que quando foi em agosto, eu tive um sonho e eu fiquei um pouco perturbada, mas não comentei com ninguém, porque eu sabia que ninguém acreditava. Apesar de que antes eu já vinha sonhando com uma revolta, essas coisas, mas esse sonho foi muito diferente. Então, vou começar. Eu sonhei que eu estava na casa da minha irmã, aí começava uma chuva de pedra, eram pedras grandes, bem grandes e pequenas também. Aí eu dizia para ela, olha, eu vou para casa, porque eu tenho medo dessas pedras bater em minha mãe. Só que quando eu saía para fora, tinha um gigante na minha frente. Ele era tão grande que eu não conseguia ver a face dele, eu levantava a cabeça e não via a face dele, só via os pés. E ao lado, uma mulher começou a cantar, quem te persegue vai ser perseguido, quem te persegue vai ser perseguido. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas também não comentei com ninguém, né? E isso passou, e o tempo passou. Dez anos depois, em 2013, eu estava preparando meu projeto, que eu estava concluindo meu curso, né? Na faculdade que eu estava fazendo. E um dia à tarde, cansada, eu deitei, e sem querer peguei no sono, e sonhei que eu ia deixar meu currículo a uma determinada empresa, e uma pessoa recebia esse currículo, uma mulher que eu nunca nem vi, e ela olhava para mim e dizia, se prepare que o grande dia está chegando. Isso dez anos depois. Interessante é a sequência cronológica, 2003, 2013. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu deixei passar. Só que esse ano, devido a todos os acontecimentos, coronavírus e tudo, e também na minha vida, né? Muita tribulação, eu tenho prestado mais atenção nesses sonhos. E esse ano eu sonhei uma pessoa esvaziando um saco na minha frente, e ela dizia bem assim, a hora está chegando. E eu fiquei muito perturbada, muito perturbada. Eu digo, meu Deus, se o primeiro sonho foi em 2003, o outro foi em 2013, então, para dez anos, será 2023. E eu vendo aqui, umas profecias na internet sobre 2023, eu digo, meu Deus, será? Será? Não que as pessoas estejam dizendo que seja a volta de Jesus, isso porque ninguém sabe. O próprio Jesus disse que só quem sabe é o Pai. Mas pode ser um aviso para o início da grande tribulação, para que os irmãos se preparem para não passar pela grande tribulação. Eu acredito que será um início e que as pessoas precisam buscar mais a Deus, né? Eu acredito que Cristo vai se revelar nessas datas e que vai acontecer terremoto, maremoto, essas coisas. Eu acho que Deus está avisando, não só a mim, como a muita gente. Muita gente está falando, né? Então, muita gente está avisando que o próprio Jesus disse, né? Que os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, isso já é para a gente se preparar. Mas, infelizmente, muita gente não acredita. E essas pessoas que não acreditam, porque nunca tiveram experiência, né? Então, essas que não tiveram experiência, peça a Deus que, com certeza, Ele vai dar essa experiência para que possamos nos preparar e não passar por a grande tribulação. Então, é isso, meus amados. Eu espero poder ajudar e agradeço a todos e peço do fundo do meu coração. Irmão, creiam, creiam, se preparem, limpa o coração, ore mais, busque mais, peça a Deus para tirar de vocês aquilo que não agrada a Ele, para que possamos estar juntos e não passar por essa tribulação que tanto o Apocalipse vem alertando e a gente sabe que não vai demorar. Se não foi em 2023, mas nos próximos anos a gente sabe que não vai demorar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.